Queria também ter Barone Love Funk Oi família, nós estamos aqui na rua Que hora que é? Calma aí, deixa eu pegar o meu celular O Barone abandonou nós aqui na Love Não, abandonei não, irmão Como se nada tivesse acontecido Não, ontem foi aniversário do Alvi Eu prometi um churrasco pro moleque Que hora que é? Duas e oito da manhã Foi eu, a namorada dele, minha esposa Já trocou já Não deu? A gente foi, né? Comemora o aniversário, o Alvi merece Tava comigo aí desde sempre Nós briga, mas é sempre pro bem E no resumo da história, hoje eu tô feliz Então, mas você não tá feliz Eu não te abandonei pra uma coisa boa? Sim Não te abandonei, você ficou trabalhando, irmão Produzi duas músicas Lembra daquela música lá? Decorou? Nós decorou Ficou pesado? Aí falou assim, o pai vai escutou Aí o pai falou, caralho, meu, tá monstro Só que o pai via produzindo aquele beat Aí o pai falou, não, eu produzii vocês Aí poderia produzir eu, o pai e o Gabi Aí nós falou, não pai, deixa pra próxima Porque esse daqui tá meio a criancinha Aí pra não ficar meio, tá ligado? É, tá meio Que o pai vai já é mais, né? Aí nessa daí, falei assim Não, vamos parar de ligar, rapaz Por causa dessa música Vamos lançar logo junto Logo eu e você E o Coutinho produz Aí não lançou O Coutinho produzir rapidão Aí lançou outro projeto lá Depois eu vou mostrar os vídeos Lógico Então vamos pra casa É, o carinhão Você conta ou eu conto? Olha, tu cantou, hein? Olha, tu pegou quem? Tu caga, o meu cara já sabe A Ana pegou quem? A Ana pegou quem? A Ana pegou quem? Oxi, nem vamos falar de Ana A gente ia falar da Japinha com o Lice, irmão Mas já? E da Ana? Tu acha que foi com quem? Com o Mondão, né? Não Mas onde, Chace? Carioca 2 Oi Oi Na sua frente, irmão Ah, velho Na tua frente, adivinhante Na sala? Não, a gente tem tua foto lá no No estúdio Caramba, Japinha tá pegando todo mundo, hein, mano Não A Ana pegou Ah Caramba Caramba, na minha Na sua frente Na sua frente A gente ainda falou desculpa, Aladim E não foi bitoquinha, não Se fosse bitoquinha A Miriam, eu não tô nem aí É, eu não tô nem aí Que que você falou que ele ia falar, cara? Que eu não tava nem aí Eu não tô nem aí na mão, não Não, mas ó Duas horas da maior Aladim Focado aí, não Focou na música aí, ó Mas ela tá lá, tô nem aí Mas é verdade isso daí, né? A Miriam, dá bem que o Barani veio me salvar Não, tô zoando, pô Ah Ele tá zoando, tá? Isso é louco, não é verdade, não Eu não ia falar nada Não, não, não É mal quietinha, pá É mal quietinha, velho Cê é bobo Ah, vai E aí o seu mais quietinho Que é o pior, fi Como é que é? Tão falando por aí Bagulho sério Não se esqueça Tive alguma coisa Na cabeça Vambora, vai Tchau É disso que o povo gosta Cabelo Como cê tá, Aladim? Cabelo disfarçado Como tá a conversa? Pessoal Tá bem mesmo? Ah Posso dizer que cê tá Então distante, longe de nós Não, mas a gente tem uma recomendação Eu nunca comi na sala É? Não, mas eu tô de ser calmo Em breve a gente vai ter mesa Em breve a gente vai ter mesa Nossa, ele tá estressado Calma, filha Tá normal, eu acho Acho que ele tá meio abalado Mas ele mostra ser um homem forte É, Aladim Também sou Sem demonstrar a centímetro Tá certo Mas eu tô com dó Tá certo Tá com dó Tá com dó Aqui, Oxi Fica com dó Tão bonzinho Ele é tão bonzinho Tão bonzinho Os bonzinho sempre se lasca Não passa o nome de rato E a outra ali Sem coração Desalmada Não, mas não é bem assim Não, comigo é assim Você tem que defender as mulheres, irmão Não, eu defendo Aladim É, daí ela defende os homens Porque ela é meio maria macho Maria macho É isso mesmo Tá bom Não, mas agora eu tô com o coração doé Acho que ela tem remorso do socão Quase aí Sabe eu que eu tenho? Você tem? Quando eu vejo ele se dá uma roupa Dá uma roupa Você tem remorso? Tenho, juro por Deus Você se arrepende? Muito Pelo menos Você arrepende Isso que é o importante Como que é? Já perdoei Já tá tudo só Isso que é da hora Isso que é da hora Pelo menos Eu tô no meu joelho Eu falo Nossa, como que eu me batido No menino Tô bobo Você viu o seu nível de surtada Nossa Costa aí, costa aí, costa aí Mas agora eu tô de novo Qual que é a vida? Maradinha agora Pelo menos A música Não faz isso comigo Entendeu? Então A maradinha é mais de música Mas eu fazia também Eu sempre te falo Das leis do retorno Da leis do retorno É Família A lei da cenoura e da berinjela Conhece a lei da cenoura? Conhece A lei da cenoura? Lei da cenoura E lei da berinjela Que que é isso, irmão? É uma tuca Para você ler mais nova Nenhum não artei essa Gostei dessa, hein? Vou comprar uma dessa Para você Tá sem chique, hein? Psss 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 Que foi, Ana? Mas você tá comendo miojo ainda, ou Aladinha? Tô comendo miojo mesmo Mas o meu miojo é de galinha Então tá Tá de boa? Você também? A amizade de vocês tá de boa? Tô brincando, não faz nada Vamos dormir juntos, tranquilo? Tô mexendo na minha música, tá tranquilo Ah não, mas eu me junto Aí já não é mais minha função Não? É, então tá bom Boi, boi, boi Boi da cara preta Tá com remorso? É culpa é tudo tudo, amor É? Culpa é tudo tudo Culpa é minha? A língua tá dentro de sua boca Tá, agora tu vai negar que foi bom? Não, foi bom Só não fiz Não, foi bom Foi bom pra você? Amor Você arrepende? Não Você arrepende? Você se arrepende? Que mentira Que mentira Que mentira Você arrepende? Pergunta com o PHS Vai Pergunta com o PHS Você se arrepende? Você se arrepende de namorar a Nay? Não é mentira, mentira Dá meu chinelo Peraí, você tá vindo Foi eu Aladinha é tão bonzinho, gente Ah não, barulho Eu vou chorar Tu ia chorar? Ah, você que começou com isso Eu não Eu não Eu não O Aladinha que começou com isso Desde o início ele começou tudo isso Enfim, fiquem em paz Durmam com a consciência pesada Ele não tava lá plantando a cenoura Hã? Ele não tava lá plantando a cenoura Sim Alguém veio e colhou Vivi Não, ninguém colhou Nicole Mari Ah, tá, tá, tá Tá, tá, tá E Ana Ah, a primeira opção e acabou ficando treinando Não, mas continua normal, relaxa Amanhã já é outro dia Também eu já vou embora É, eu vou embora, tudo normal Segunda chega gêmeas e ruiva Oi, oi, carioca Você não só quer gêmeas e uma ruiva Oi Oi Beleza, vou no oi pra gêmeas Ele vai preso na amiga dele pra mim Tá com um choque, velho Gêmeas e ruiva, guarda isso Eu vou assistir o próximo episódio